As vezes as bandida tá te querendo, só que você não tá sabendo Aí você joga a corda pra fora, dá uma ajeitada na gola O cheiro do perfume vai exalar, todo mundo vai olhar Essa é a hora em que tu mostra as notas e faz as bandida se apaixonar Arrumado os cheiros e meu bolso tá cheio, mas sou um pouco envergonhado Head com head me deixa feliz e deixa a timidez de lado O cordão pra fora já deu resultado, mas o meu pulso é o foco Elas vem perguntar o horário só pra ver qual é o relógio Depois que ela se apegar, é só pisar nelas que elas gama Se ela desprezou nós no lixo, nós despreza ela na fama Mulher é igual bolinha de borracha, sem querer desmerecer Quanto mais forte jogar na parede, mais rápido ela voltar pra você Hoje vai fazer fila lá no meu quarto, mas já vou deixando avisado Só vai entrar mulher selecionada porque nós é feio, mas é enjoada E as notas de cem, transforma a bandida em neném Nem as notas de cem, transforma bandida em neném E as notas de cem, transforma elas em neném Nem as notas de cem, transforma elas em neném Sabe quem é? Sabe quem é? Esse é o DJ Da R E o Pedrinha JR Cê é louco em cachorreira Tá mais enjoado que mulher grávida nela, hein cachorro Desse jeito elas não aguentam Devem tá ouvindo isso aí, todo milhão no whisky e Red Bull Não tô de ideia Às vezes as bandida tá te querendo, só que você não tá sabendo Aí você joga a corda pra fora, dá uma ajeitada na gola O cheiro do perfume vai exalar, todo mundo vai olhar Essa é a hora em que tu mostra as notas e faz as bandida se apaixonar Arrumado os cheiros e meu bolso tá cheio, mas sou um pouco envergonhado Red com red me deixa feliz e deixa firme e desde lá O cordão pra fora já deu resultado, mas o meu pulso é o foco Elas vem perguntar o horário só pra ver qual é o relógio Depois que ela se apegar, é só pisar nelas que elas gama Se ela desprezou nós no lixo, nós despreza ela na fama Mulher é igual bolinha de borracha, sem querer desmerecer Quanto mais forte jogar na parede, mais rápido ela voltar pra você O G vai fazer fila lá no meu quarto, mas já vou deixando avisado Só vai entrar mulher selecionada porque nós é feio, mas é enjoada E as nota de cem , transforma bandida em nenê E as nota de cem , transforma bandida em nenê E as nota de cem transforma elas em nenê Transforma ela bem neném A CIDADE NO BRASIL